Salve meu filho! Vídeo hoje rapaziada Na loja da Zara Isso mesmo, me pediram essa loja aí E aí eu vou gravar pra vocês E vocês estão pedindo muito a loja Rapaziada, calma que eu vou gravar em todas Vocês pensam que eu não leio os comentários? Eu leio todos os comentários E desde já eu quero agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo no canal Batimos aí 400 inscritos É muito bom rapaziada Isso aí ajuda cada vez mais A gente tá querendo gravar mais vídeos E eu vou gravar aí nas lojas que vocês pediram Beleza? Então já deixa aquele like brabo Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Qual loja vocês querem Eu vou gravar rapaziada Eu vou gravar em todas as lojas Vocês pediram a gente vai fazer Bora lá pro shopping Rapaziada, eu tô aqui no... Tô aqui no ponto aqui ó Da Uber Mais ou menos ali assim O ponto ó Deixa eu ver Onde tá ali o carro É mais ou menos ali onde tá a moto O ponto Estrava o ponto A gente fica esperando hoje A Uber não tocou nada Rapaziada Muito ruim McDonald's é atrás desse negócio aqui ó Só que esse cara tá no meio Dá pra vocês verem Mas é aqui que a gente fica Pra pegar uns pedidinhos E esses tempos aí A Uber tá Uma Então pessoal já cheguei aqui no shopping E a Zara E a Zara é logo ali E a Zara é logo ali em frente Ó Essa loja aqui também é muito boa Springfield São as promoções Espetaculares Rapaziada Rapaziada Também lá o fundo Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem A loja do vídeo passado Só que aqui é no shopping Então ela é um bocado mais cara E logo aqui está A Zara A Braba No Brasil é Cara Aqui não Aqui você pode comprar As peças aí A vontade Rapaziada Aqui eu vou tentar Ser bem discreto Porque a loja Hoje está meio movimentada Então eu não vou Pedir pro pessoal Tá ligado Só vou chegar aqui E começar a gravar Dá um ligue já Nisso aqui Braba demais Aqui é Zara Né meu filho Zara meu filho Dá um ligue aqui 59,95 Mas é top A parte de trás Braba né Tá aqui nesse manequim Aqui rapaziada Também tem um look Aqui ó Montado O colete Tá por 39,95 Mas acho que é mais Pra mostrar o colete Ó Isso aí O sapatinho da Zara Aqui tá quanto? 29 29 Olha isso aqui ó Joguezinha na punta 29,95 Tem dela na cor preta Tem aqui também Umas Jeans De 2,99 Que tem essas cores E tem umas calças aqui ó Skinny Fit Mas tô na faixa Mas tô na faixa de 22,95 Todas essas Tá um ligue nessa meu filho Trás Essa tá saindo por 49,95 25 Top Tops Braba Tão umas calças pretas aqui ó Jeans 29,95 Tops 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 Mais coletes R$39,95 Olha, tem uns looks aqui já pré-montados Combinando com esse tênis Como é, rapazados? Se vocês usarem esse tênis laranjão aqui Tops Esses aqui estão sem preço Vamos ver se eu acho aqui R$49,00 essa parada aqui Esse aqui também Brabas Caraca, dá um ligue nessa jaqueta, mano Dá um ligue, meu filho R$55,00 aí, rapazada Olha essas outras aqui E mais aquela ali Isso aqui tá louco Louca, louca Vamos lá atrás Vamos ver R$59,95 Nossa, tá muito brabo isso aqui, meu Acho que vou pegar uma dessas, hein Só acho Olha, rapazada, esse sapato aqui, ó É top Dá um ligue R$29,95 Caraca, acho que vou comprar um R$40,00 Mais outra aqui Brabona Nossa senhora, hoje aqui tá Dia do jaco, mano R$59,95 E tem essa preta aqui Detalhezinho branco ali na R$59,00 também Calça jeans Moletãozinho Básico Olha essa calça aqui, mano Calça jeans skin fit R$19,95 Todos esses modelos aqui, ó Isso aqui é tudo, rapaziada R$19,95 Todas as cores Elas basiquinhas, né R$9,95 Preto Branco Só que eu tenho vários Pode faltar, né, rapaziada Sempre tem que ter Aquele clássico, né R$39,99 Tenha um desses, rapaziada Que combina com tudo, mano E aqui, ó R$22,95 Todos esses modelos E como sempre As alfaiatarias, né, rapaziada Que eu passei a usar bastante Isso aqui agora E tem aí todas as cores Tudo R$29,95 Vamos ver a que eu tinha Já fica muito R$39,95 Bravinho Ó, tem Mais claro E tem A preta Ó, achei essas daqui, ó R$25,95 Mais barato que elas Foi ataria Vários tamanhos Inclusive eu tenho uma 10 Depois vou comprar mais Tem uma preta Tem aqui esses modelos Aqui, ó Tudo R$19,99 Ó, tem essa verde Uns crochê aqui O mesmo preço Rapazi Os coletes Os casacos Tudo nessa faixa Ó R$19,99 Você pode ver que já foi colado vários em cima Então Baixou bastante Isso aqui, meu filho Tudo A R$12,99 A Zara, mano Dá um link Umas peças Top aqui, mano Olha, da mesma cor Dessa E daquela mais escura Tipo ali, ó Essa aqui, ó R$4,99 Vários t-shirts Quer dar que bom, mano Olha que tá aí Que bom e Zara Ó As peças bonitas aqui, mano Dá aquele rolezinho Brabo Meu filho Bolinho da Zara aqui, meu filho R$19,99 R$19,95 Dá um link Olha, tem várias coisas Pra você jogar aquele velho tênis Ou não, né, rapaziada Dá um rolezinho na praça Com a novinha Isso aí, rapaziada Mais umas peças pra ler Essa daqui Meio que um sobretudo R$19,95 Meu filho Sobretudo Os 11 R$89,95 Mas tem quanto custa um desse no Brasil, mano Acho que nem Só nem uso isso aqui lá, velho As do Calo que é R$89,00 Só o Blade Olha essa jaqueta Bora ver Bora ver R$49,00 As jaquetas são A maioria são Essa faixa de preço, velho Calça jeans R$29,00 Essa daqui, ó Camisa R$22,00 Camisa social branca R$29,95 Tem uma dessa aqui também, rapaziada E um Blazer R$79,00 Blazer Azul marinho R$59,95 Tá aqui, ó Blazer R$59,95 E as calças são todas R$29,00 Vamos comprar a calça e o Blazer Já o era-se Esse outro modelo aqui também, ó R$29,95 Tem várias cores R$39,95 E aqui com essa bolsa ali, ó Tem um negócio Vamos ver se tá o mesmo preço R$49,95 Ó, tem um todo preto Quem gosta de andar aí, ó Todo social Aquele pique Esse aqui já é mais espojado R$39,95 Tem esse aqui, ó O Bravo Sapato das estrelas Quanto que tá esse aqui? Deixa eu ver R$39,95 Tudo mais de preço Tem aqui uns Blazers Já vem com a calça Calça R$39,00 E o Blazer? O Blazer não tem preço Esse Blazer vai de print Aqui, ó R$79,00 Se alguém vira, hein Olha, rapaz Ó, essa blusa aqui Ela é branca Mas ela tem um pano mais grosso Deve ser de algodão Então ela é R$12,95 A Zara tem muita alfaiataria, mano E aí é um estilo mais diferente R$79,95 Ó, rapaziada Tem umas bolas altas aqui, ó R$25,95 Minha social R$29,95 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 Ó, esse aqui Tá, fica branco Tá R$29,95 Meu sim Ai, aqui tem mais bolas altas Vou montar um lookzinho aqui básico Peguei aqui, ó Blusa branca básica Uma calça e esse tênis Vou montar aqui Já vou mostrar pra vocês Aqui um lookzinho básico Camiseta branca Uma calça meio azul marinho E esse tênis branco E aí O que vocês acharam? Mano, por isso que eu amo essa loja, velho Essa loja aqui é a mais brava que existe Aí você pode combinar com os acessórios No relógio Uma corrente maior E é isso aí, rapaziada Lookzinho aí na Zara Pra finalizar o vídeo Que você pode ir pra Casamentozinho formal Casamento você meteria aqui um blazer Blazerzinho azul marinho também Com a calça mais clara Azul marinho E Um jantarzinho Pá Açaí dia na noite E é isso aí, rapaziada Caraca, eu gostei disso aqui, mano E aí, vocês gostaram? Comenta aí, rapaziada Se vocês gostaram Ó Isso aí, meu filho